O que é desejo de algumas mulheres, às vezes não é possível. O parto normal nem sempre é desejado pelas futuras mamães. Algumas escolhem o parto cesariana, mas esse desejo não depende só do querer, e sim da situação médica de cada mulher. O parto normal é o parto ideal, é o parto que vai trazer menos sequelas, e consequentemente, tanto para a mãe como para o feto, e consequentemente é o parto que a gente deve incentivar e trabalhar. O parto cesariano é um parto que tem mais consequências, mais sequelas para a mãe, e pode trazer também para o feto. Tem as indicações, tem, mas elas devem ser feitas no momento adequado, naqueles casos específicos onde há alguma situação de risco, ou para a mãe ou para o feto. O especialista, muitas das vezes, opta por fazer um dos partos devido à complicação que pode causar. Existem algumas situações em que o parto cesariano tem indicação absoluta. Seria aqueles casos onde houvesse alguma urgência, como eu falei anteriormente, que possa colocar em risco a vida da mãe ou do feto. Por exemplo, aqueles casos em que ocorre um sangramento volumoso durante a gestação, conhecido como descolamento prematuro de placenta. Nas situações onde o feto esteja em situação que a gente chama de transverso, conhecida como feto atravessado popularmente. Em situações em que a paciente possa apresentar picos hipertensivos, pressão muito alta, que possam evoluir por crises convulsivas, coma, ou até morte mesmo, materna. Então, são várias situações que devem ser medidas, avaliadas pelo médico e indicadas no momento correto. Muitas mulheres desejam o parto cesariana devido ao medo e ao desconforto do parto normal. Mas, segundo o médico, essas mulheres, muitas das vezes, são má informadas da situação. A maioria dessas pacientes que optam pela cesariana, na verdade, elas têm pouca informação sobre o processo. Eu acho que falta um pouco mais de esclarecimento sobre o assunto. Isso aí não incluiria apenas a questão da relação médico-paciente, mas o próprio interesse da paciente sobre o assunto, que pode ser despertado por campanhas, em colégio, etc. Então, o parto normal, ele, a princípio, pode despertar aquela sensação de medo, de angústia, de não dar certo para a criança, o nascimento. E a gente vê que isso aí está muito associado, assim, culturamente, é o que vem se passando de geração em geração com o pavor plantado com relação ao parto normal, que, na verdade, é um parto fisiológico e que, quando feito dentro dos padrões, quando feito com indicações precisas, descartando aqueles casos onde põe em risco a vida da mãe ou do feto, ele transcorre normalmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho